Olá pessoal, vamos para a aula 242 que é a segunda parte de hidrodinâmica. Equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é importantíssima para a hidrodinâmica. O que nós temos da equação de Bernoulli? Ela é um pouquinho complicada, mas nota. O que nós temos aqui? Nós temos não só o movimento do fluido, mas associado também à pressão que esse fluido tem em um determinado local. Notem que aqui é essa equação de Bernoulli no seu formato original. O que eu tenho aqui? Eu tenho o fluido com uma determinada velocidade, uma determinada área no local e uma determinada altura desse fluido. Ele está em relação a um referencial a uma determinada altura. E eu tenho o fluido em um outro cano, em um local mais alto. Aqui, como exemplo, você pode imaginar o seguinte. O que acontece? Por que lá na sua cidade nós temos o reservatório de água em um local bem acima, bem acima da sua casa? Por que tem que ter esse desnível? Ah, justamente esse é o motivo. O desnível vai causar uma diferença de pressão. E essa diferença de pressão é que vai causar o movimento de fluido. Quando tu está, por exemplo, quem mora aí num prédio, no térreo, ou quem mora numa cobertura, como é que é a pressão d'água quando tu abre a torneira? Ah, tu deve saber já, né? Tu deve estar me entendendo. Porque quem mora no térreo, entre a caixa d'água e a sua torneira, tem um delta de altura muito grande. A equação de Merdolim me mostra isso. Olha aqui, ó. Quando tiver mais altura aqui, no local que está mais alto, eu tenho que ter menos pressão. Então, se eu botasse a caixa d'água, digamos que o reservatório estivesse aqui em cima, e eu puxasse um caminho aqui para o meu apartamento que está aqui. Como eu estou numa diferença de altura menor, menos altura, o que vai acontecer? A minha água aqui vai ter menor pressão. Então, o que vai acontecer para o cara que está lá no térreo? Como a diferença de altura é muito grande, para compensar eu vou ter que ter um acréscimo de pressão. Vamos ler a equação de Bernoulli. Pressão num ponto vezes densidade do fluido. Esse fluido tem que ser incompressível e não viscoso. O que é viscosidade? Está associado ao atrito que o fluido tem com as paredes do tubo. É um caso ideal isso aqui. Então, não pode ser compressível e não viscoso. O que mais? Olha aqui. Então, densidade do fluido, gravidade, altura 1, densidade e velocidade 1² sobre 2. Esse termo tudo aqui será inconstante. Ou seja, se eu pegar um outro ponto, a pressão no local mais a densidade e gravidade vezes altura mais dv² sobre 2, isso aqui é uma constante. Não interessa o ponto que eu pegue, então, aqui da minha tubulação. Só que o que acontece aqui? Quando eu ganho em altura, eu tenho que, para compensar se eu ganho em altura, eu tenho que perder alguma coisa. Ou perde velocidade, ou perde pressão, ou perde os dois. Então, notem que essa equação de Bernoulli, olha que interessante. Primeiro lugar, se não tivesse velocidade, pega aqui, mantém tudo parado. V1, 0 e V2, 0. Olha o que eu chego. Eu chego na equação de o que é? Princípio de Stevin. Olha ali. Princípio de Stevin. O delta de pressão é o que? Eu ponho em evidência de GΔH. Eu chego no princípio de Stevin. Segunda coisa. Como é que nós vamos entender aqui o que está acontecendo? Isso aqui, na verdade, pessoal, a equação de Bernoulli pode ser deduzida, dentre várias maneiras, ela pode ser deduzida por um princípio de conservação de energia do fluido. É mais ou menos assim. Existe uma parcela relacionada à pressão e à altura que tu vai imaginar assimilar a energia potencial gravitacional e outra parte associada à energia cinética. Nota que é bem parecido. Ao invés de massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, é a densidade. Lembra que densidade é massa por volume? Densidade vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então existe uma parcela relacionada à pressão e que está associada a uma energia potencial gravitacional. E existe uma parcela relacionada à energia cinética. Para conservar a energia mecânica, o que eu tenho? Quando eu ganho cinética, eu tenho que perder potencial gravitacional. Quando eu perco cinética, eu tenho que ganhar potencial gravitacional, que está associada à pressão aqui. O mais interessante problema da equação de Bernoulli é quando, vou pegar um caso especial, quando não há diferença de altura entre as duas partes do cano. Já dei um exemplo que tem diferença de altura, como a caixa d'água lá em cima. E quanto mais embaixo, quanto maior a diferença de altura, melhor a pressão da água. Então já te dei um exemplo com diferença de altura. Agora eu vou te dar um exemplo com uma mesma altura para dois pontos de um fluido. O que nós teremos aqui? Olha só. Isso aqui é um contrassenso. No fundo não é. No fundo não é. Vou te explicar por quê. Mas as pessoas têm a tendência de achar que o fluido com maior velocidade tem o quê? Mais ou menos pressão. O que as pessoas têm? Me diz aí a tua resposta. Mais velocidade? Quanto mais rápido o fluido, mais ou menos pressão? Tu falou mais, né? Na verdade, é por isso que parece um contrassenso. Mas já vou te explicar que não é um contrassenso. A equação de Bernoulli aplicada para alturas iguais, se essa H1 é igual a H2, esse termo aqui cai fora. E olha o que nós vamos ter na equação de Bernoulli. P1 mais DV1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais DV2 ao quadrado sobre 2. Na prática está escrito aqui o seguinte. Nós sabemos que pela equação da continuidade, a aula passada, ao diminuir a área, aumenta a velocidade. Nós já sabemos disso. Então nós já sabemos que a V2 tem módulo maior. Está mais rápido o fluido ali. A pergunta agora importante dessa aula é se aumentou a velocidade do fluido para uma mesma altura, o que deverá acontecer com a pressão? A equação de Bernoulli está te mostrando o seguinte. Se essa soma tem que ser igual a essa soma, se essa velocidade aumentou, todo esse termo vai aumentar. Então se aumenta esse termo, se esse termo é maior que esse, para que a igualdade se mantenha, a pressão na parte 1 terá que ser maior que na parte 2. Aumentou a velocidade. Por um lado aumentou esse termo. Para manter a igualdade tem que diminuir esse termo. Então aumenta a velocidade, mas diminui a pressão. Então, a equação de Bernoulli te mostrou isso. Mas pensa fisicamente. Como é que pode a energia associada ao fluido manter-se constante? Porque a gente está pensando aqui em uma situação sem atrito. Um fluido não viscoso. Então, se aumenta a energia cinética, alguma coisa tem que diminuir. Porque se aumentasse a pressão e a energia cinética, bom, aí eu ia criar energia. Não pode. Então, nota que a minha justificativa teórica sem a equação de Bernoulli é o seguinte. Por que a pressão deve diminuir? Porque se a velocidade aumenta, a energia cinética do fluido aumenta. E para se manter a energia mecânica constante, ao aumentar a energia cinética, eu diminuo a pressão. Legal a justificativa teórica sem precisar de conta. Mas se você precisar fazer cálculo, faça o cálculo. Bom, nós temos algumas outras situações interessantes. Quer ver? A que eu acho, na verdade, a mais interessante de todas é a situação do destelhamento. O que é um destelhamento? Quando está uma ventania danada, nós temos, às vezes, infelizmente, muitas casas perdem as telhas. Como é que funciona o destelhamento? Vou colocar aqui um telhado, uma estrutura aqui de um telhado. E, quando não tem muito vento, a pressão interna é a atmosférica. Vamos botar aqui uma atmosfera. E a pressão de fora, a externa, é uma atmosfera. Não tendo diferença de pressão, não tem por que surgir força. Ou seja, esse telhado não sofre nenhuma força. Mas daí passa um vento. Esse vento, ele flui aqui, ó, ele flui. E o vento, o movimento do vento, tem velocidade aqui, e aqui não tem. O que acontece se tem velocidade aqui? Ar em movimento. Se eu tenho velocidade aqui, mais velocidade aqui do que aqui, porque aqui é zero, a velocidade do vento. Se aqui tem velocidade, aqui vai acontecer que a pressão diminui. Ah, mas por que mais velocidade menos pressão? Ali, equação de Bernoulli. Mais velocidade aqui, aqui a velocidade é zero do ar. Mais velocidade aqui do que aqui, menos pressão aqui do que aqui. Surge uma força de baixo para cima, que faz com que haja um destelhamento. Isso é muito fácil de fazer. Vou pegar a minha folhinha aqui, que é a minha folhinha, a minha lista aqui das pessoas, e olha, eu vou te mostrar aqui, olha como é que acontece. Aqui é a folhinha, tá? Eu vou assoprar em cima, olha só o que acontece. Tu viu que ela subiu? Por que que essa folha subiu? Mesmo caso do destelhamento. Eu assoprei em cima, o ar em movimento fez diminuir a pressão, e surgiu uma força de baixo para cima. E aí, uma das coisas mais legais que eu vou te falar, em todo o curso completo de física, é o efeito asa. Asa do avião. Pessoal, isso aqui é muito legal. A asa do avião tem um formato, e ela tem um ângulo em relação ao vento, chamado ângulo de ataque, que quando o vento flui pela asa, ele não flui com a mesma velocidade. Nós temos uma parte de cima, que eu vou chamar de um, e uma parte de baixo. A parte de cima, sempre a velocidade do vento na parte de cima é maior que na de baixo, é igual a folhinha aqui, que eu assoprei. Se a velocidade na parte de cima é maior que a parte de baixo, o que o princípio de Bergoglio me diz? Que a pressão em cima é menor que a pressão de baixo. Então, embaixo, tem mais pressão do que em cima. Então, lembra, né? Eu lembro disso, né? que um delta de pressão causará uma força naquela área daquele avião. Então, surge a força de sustentação aqui da asa do avião. Ela surge por causa da diferença de pressão. E o que é que causa a diferença de pressão? A diferença do ar fluindo na parte superior e na parte inferior. Muito legal a explicação de porquê que um avião consegue voar. Muito legal isso aqui. Tá certo? Chamado efeito asa. Efeito asa. Tá? Bom, pessoal, nós vamos fazer agora, vou apagar o quadro aqui, nós vamos fazer alguns exercícios sobre a princípio de Bermunulis. Certinho? Vamos então para as questões selecionadas. A primeira da Federal de Santa Maria diz assim. As figuras representam sessões de canalizações por onde flui da esquerda para a direita sem atrito em regime estacionário um líquido incompressível. Além disso, cada sessão apresenta duas saídas verticais para a atmosfera ocupadas pelos líquidos até as alturas indicadas. As figuras que estão de acordo com a realidade física são notem. Eu tenho dois locais aqui, o local, por exemplo, que eu vou chamar de 1 e aqui o local 2 que estão numa mesma linha horizontal. Eu pergunto, se elas estão na mesma linha horizontal, quando diminui a área da tubulação a velocidade não tem que aumentar? Então se aqui eu tenho uma V1, aqui eu tenho uma V2 maior. A pergunta é, quando aumenta a velocidade, se V1 é menor que V2, se aumenta a velocidade aqui porque diminuiu a área de acordo com a equação da continuidade, a pressão terá que diminuir de acordo com a equação de Bernoulli. Menos pressão aqui não pode ficar nivelado lá em cima. então essa situação está errada. Nota que a situação C é justamente essa. A situação 3, na verdade, a figura 3 é justamente essa. A figura é igual. Aqui eu tenho uma velocidade pequena, aumenta a velocidade, aumenta a velocidade, diminui a pressão. Olha lá o que a pressão atmosférica faz. Faz com que haja um desnivelamento. Olha lá. Então essa situação está correta. A mesma coisa vai acontecer aqui. Olha só. Essa área aqui é menor que essa área aqui. Está vendo essa área dessa tubulação? Então o que vai acontecer? Se aqui eu tenho uma velocidade maior, que eu vou chamar de VA, maior do que em VB. Se aumenta a área, diminui a velocidade pela equação da continuidade. Mas o que tem que acontecer? Onde tem mais velocidade, tem que ter menos pressão. Então PA tem que ser menor do que PB. Fechou? Menor pressão. Olha lá o desnível. Olha o desnível. Então haverá um desnível por causa da velocidade do fluido. Isso aqui se chama tubo de Venturi. Justamente por essa diferença aqui, de profundidade, se mede a velocidade do fluido. Tubo de Venturi. E essa última nota é que aqui, essa área é igual a essa, a velocidade do fluido é a mesma, não tem por que ter o desnivelamento. Essa está errada. 2 e 3 estão corretas. Beleza? Então nota que a questão teórica é legal. Mais velocidade, menos pressão, haverá um desnivelamento. A pressão atmosférica vai fazer com que haja aquele desnível ali. Legal, né? Bom, questão da AFA agora. Outra questão. Através de uma tubulação horizontal, ou seja, não há desnível, de seção reta variável, escoa água, cuja densidade é 1 vezes 10 na 3, quilogramas por metro cúbico. Numa sessão da tubulação, a pressão e o modo da velocidade valem respectivamente 1,5 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado e 2 metros por segundo. A pressão, quanto é a pressão na outra sessão da tubulação, onde a velocidade vale 8 metros por segundo? Ele não me deu o desenho, mas eu já sei que diminuiu a área para aumentar a velocidade, a equação da continuidade, isso aí. Aliás, essa área é 4 vezes menor que essa, porque a velocidade é 4 vezes maior. Mas ele quer saber a pressão aqui nesse lado 2. Quanto é que é a pressão? Então nós vamos usar a equação de Bernoulli reduzida, sem a parte da diferença de altura, que é P1 mais D vezes V1 ao quadrado sobre 2, deve ser igual a P2 mais D vezes V2 ao quadrado sobre 2. Então agora é só conta, só colocar aqui, 1,5 vezes 10 na 5, mais 1 vezes 10 na 3, vezes 2 ao quadrado sobre 2. Já posso, inclusive, cortar esse 2 com esse 2 aqui. Beleza. Então, deixa quieto esse lado aqui. É igual a P2, que é o que eu quero descobrir, mais D1 vezes 10 na 3, vezes 8 ao quadrado sobre 2. 8 ao quadrado é 64. 64 sobre 2 dá 32. Esse cara que está somando 32 vezes 10 na 3, eu vou trazer para cá. Então vai ficar assim, 1,5 vezes 10 na 5, mais 2 vezes 10 na 3, menos só, está somando, 32 vezes 10 na 3, igual a P2. Então aqui eu vou descobrir a P2. 32 vezes... Nota que você tem que cuidar, eu posso fazer a subtração desse com esse, porque você tem o mesmo expoente. Com esse cara eu ainda não estou mexendo. Então eu vou ter 1,5 vezes 10 na 5, menos 2, menos 32, menos 30, vezes 10 na 3. Agora, para fazer essa subtração e descobrir finalmente P2, nota mais velocidade, você vai ter que ter menos pressão, é menor a pressão, só que eu tenho que tomar cuidado. Para transformar o 10 na 3 em 10 na 5, eu vou deslocar essa vírgula aqui, olha aqui a vírgula. Para o quê? Se eu quero aumentar, a vírgula vai ter que ir para a esquerda. Então, 1, 2 vezes. Então vai ficar assim, P2, 1,5 vezes 10 na 5, menos quanto? 0,3 vezes 10 na 5. Então eu transformei o 30 vezes 10 na 3 em 0,3 vezes 10 na 5. Agora, 1,5 menos 0,3, P2 dará finalmente 1,2 vezes 10 na 5 pascal. Nota, aumentando a velocidade, diminuiu a pressão. Está aí um exemplo, então, aqui na questão de alternativa A, nessa questão da afa. Legal, né? a equação de Menouni, mostrando então que o aumento da velocidade terá que causar uma diminuição na pressão. Hidrodinâmica está encerrada, agradeço então a sua presença. Até a próxima aula. aqui na próxima aula.